A justiça determinou o bloqueio de bens e contas bancárias dos réus do processo resultante da operação indenizar-se da Polícia Civil, tá lembrado? Eles são acusados de improbidade administrativa. A determinação é da juíza da terceira vara civil de Aracaju, Simone Fraga. Entre os réus estão ex-vereadores e empresários. A operação indenizar-se foi realizada em 2016 para apurar desvio de verbas indenizatórias na Câmara de Vereadores de Aracaju. Isso ainda vai render, minha gente, vai render mesmo. A gente precisa cada vez mais se sentir seguro até mesmo nesse âmbito da política, né? Porque a gente vai dando voto, vai dando credibilidade para certas pessoas. Quando vai ver a turma aí, ó, acaba se dando bem e agora muita gente acabou se dando mal depois da operação indenizar-se.